Estamos juntos novamente pra gravar um vídeo. Estamos juntos, cara! E agora, galera, vamos fazer um Consertando RPG sobre o duelo compelido. Bora! Esse vídeo só foi possível graças aos nossos patronos. Tá aí na tela os patronos tier 2 e tier 3. Se você quer conhecer todas as vantagens do nosso apoio e se ajudar o nosso canal, o link tá na descrição. O Caio Menezes Ferreira pediu pra gente consertar mais dia do duelo compelido. Ele falou que é ruim demais, que é horrível, que é péssimo. E nós vamos ver se ele está com a verdade ou não. Vamos ler primeiro a magia, Gustavo? Vamos ler aí pra nós. Duelo compelido. Primeiro nível de encantamento, tempo de conjuração, uma ação bônus. Aí já começa a tora, né, Gustavo? Uma ação bônus. Quando é bônus e a concentração, olha lá, ó. Já falei, fiz um spoiler aí. Você já fica feliz, cara. Só de ser bônus você pode atacar. Porque essa magia é de paladino, tá lembrando aí? Alcança 9 metros, componente, só verbal, componente. Essa magia, por mim, até agora tá muito tora. Tá muito bom. Concentração até um minuto. Você tenta compelir uma criatura a duelar com você. Uma criatura que você possa ver, dentro do alcance, deve realizar um teste de resistência e de sabedoria. Se falhar, a criatura é atraída por você, compelida pela sua exigência divina. Pela duração, ela tem desvantagens nas jogadas de ataque contra criaturas diferentes de você e deve realizar um teste de resistência de sabedoria cada vez que tentar se mover para um espaço que esteja a mais de 9 metros de você. Se ela passar no teste de resistência, essa magia não restringirá o movimento alvo nesse turno. A magia termina se você atacar qualquer outra criatura, se você conjurar uma magia que afeta uma criatura hostil diferente do alvo, se uma criatura amigável é você causar ou conjurar uma magia nociva nele, ou se você terminar seu turno a mais de 9 metros do alvo. E aí, primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre essa magia, assim, o que você achou dela, de maneira geral? Cara, eu acho que ela é forte, porque ela é bônus action, tá, que você tem que, o único problema dela, se você fosse ver assim, seria o fato dela ser concentração. Concentração. Mas, o Paladino só quer que é mais magia, dando Divine Smite, então tá ótimo. Não tem problema não. Mas ela compensa, porque basicamente o papel do Paladino ali é meio que realmente receber os golpes, o tanque. É lógico que você tá todo mundo brigando contra a mesma criatura, fica difícil de usar, porque aí, toda vez que o pessoal der dano nela, ela vai quebrar a magia. Exatamente. Agora, se você, por exemplo, tá num negócio que você tá contra um chefe e tem vários minions, você pode fazer o chefe só atacar você, impedir ele de ficar jogando coisas nos seus amigos, e, enquanto isso, eles vão derrotando os minions dos chefes. Jogando coisas não, né? Atacando, né? Porque se você for ler a magia, assim... Y-Literis. É só ataques. É. Ela poderia jogar uma bola de fogo, ela poderia jogar a magia nos outros. Que aí seria outra coisa que talvez poderia mudar. Mas, na nossa visão, né? Em geral, a gente acha ela uma magia que não precisaria de nada. Por uma magia level 1, né? Porque ela é level 1, justamente isso. Não sei se teria muita... Assim, se precisaria mudar. Na minha opinião, não. Pra mim, tá legal. Ela tem restrição e tem coisas boas. Tem um nicho específico pra você usar e tá na classe certa. Mas, como a gente muda tudo que os nossos queridos fãs pedem, né? Ah, gente, tem soluções aqui, cara. Muda mesmo aqui. A gente tem soluções aqui. Vamos falar três jeitos de você poder mudar essa magia. Vamos lá. Então, acho que a primeira coisa que a gente... Isso aí vai ter nas três maneiras. Que não é só ataque. Se o cara for jogar uma magia, a magia tem que pegar você. Ela tem que ser alvo em você. Se ela for de área, ela é obrigada a pegar em você. De alguma maneira, ela tem que fazer a área dela passar sobre você naquele quadrado ali. Ataques especiais tem que ser em você também. Então, tudo que o cara tem de ataque... Realmente concentrar em você, que vai ser o tanque. Então, isso vai ter em todas as nossas versões que a gente fizer aqui do duelo compelido. Isso. A primeira coisa que a gente pensou é fazer uma versão que não usa concentração e só dura até o final do próximo turno do seu inimigo. Isso seria muito útil, porque você poderia manter suas magias de concentração. Por mais que, nossa, essa aí dura um minuto, essa aí seria pior. Mas o fato de você não ter que abrir mão do resto, já pode deixar muito útil. E aí abriria um combo muito legal de você fazer. Que é assim, você... Porque como é bônus action, você pode atacar esse monstro. Seus amigos atacarem, por exemplo, o monstro. Depois você atacar e jogar essa magia. Aí ele vai ser obrigado a te atacar. Vai durar até o final do turno dele. E aí você pode fazer isso novamente. Então, no level 5, por exemplo, um paladinho teria quatro magias de level 1. Então, dá pra fazer isso em quatro turnos. Seu mestre ia ficar bem lá. E sempre, ele sempre tem que te atacar. Ele não tá perdendo o turno. Mas ele tá atacando o cara que tem uma armadura melhor. Tem um escudo, tem muito PV. Que o clé fica fácil de curar. Então, tem teste de resistência bom. É, porque aí você ia focar a cura só num cara, né? Senão ele tem que dividir a cura com outras pessoas. É, o que é o ideal, né? Que é o problema aqui, às vezes, acontece. A segunda forma é o seguinte. Ela mantém a concentração. Ela ainda é bônus action. Só que agora só pode pegar você. Se ele for jogar uma magia diária, só pode pegar você. Se ele for jogar um sopro do dragão, se for o dragão brigando com você e ele quer soprar, ele tem que soprar diretamente só no paladino, certo? Então, é tipo assim, é um taunt mesmo. Ele não tem desvantagem pra atacar os outros. Ele não pode atacar os outros. Ele tem que atacar você. Exatamente. Tá, aí seria outra forma. Terceira forma de poder arrumar essa magia, pessoal. Nós vamos concentrar aqui nessa parte final, ó. Tá vendo que se você atacar qualquer outra criatura, ou se qualquer outra criatura amigável causar dano a ela, essa magia termina. Ou se você ficar mais de 9 metros, você mudaria isso. Quando uma criatura amigável ataca, ele tem direito a outro teste. Mas ela não termina automaticamente. Então, isso seria útil, porque não necessariamente você quebraria toda vez que os seus amigos atacassem. Seria, se for 4 ataques, né, toda vez que... Vai ter 4 chances de passar. É, mas pelo menos não é automático. Essa seria a que ficaria mais próxima do que é a magia agora, né? Seria um pequeno boost, né? Que provavelmente qualquer mestre acho que aceitaria, porque a chance dele passar num grupo que tem 4 pessoas, ele ia ter, depois do seu turno, ele ia ter 3 chances de passar de novo, mesmo que você batesse nele. Então, sei lá, acho que compensa. E você ficaria mais livre de jogar, porque você fala, ah, às vezes ele vai mal, então... Mas ao mesmo tempo continuaria útil para os levels mais elevados, porque você... Mesmo que ele tenha, por exemplo, ataques legendários entre os turnos, se você não quebrou num turno, aí ele teria que atacar de novo usando os ataques legendários só em você. Então, seria um negócio legal para ela continuar relevante ao longo do tempo do paladinho. E o fato de obrigar ele a fazer teste resistência, combaria com habilidades, por exemplo, da do bardo, que ele dá... Que ele consegue diminuir... Diminuir a chance, dá desvantagem. Entendeu? Então, assim, combaria com outras habilidades de outros personagens, de outras classes, né? Então, assim, aumentaria o combo dos personagens. Então tá aí, Caio Menezes, já consertamos o duelo compelido, e deixa aí no comentário o que você quer que a gente conserta da próxima Consertando RPG. Não se esqueça que o Fantástico veio aqui, e vamos deixar uns vídeos para o povo assistir aí, né, Caio? É, assiste aí, galera, tá por aqui, ó, os vídeos. Falou! Falou!